A CIDADE NO BRASIL Quero ver você atirar agora. Que engraçado. Essa foi boa. Aí, crocodilo. Chega! Para! Não tem graça! Que constrangedor. Sou o homem mais rápido do mundo. Não posso ser preso por uma cordinha. É só uma cordinha. Desculpa acabar com a festa, mas tenho que convencer. Impossível. Eu calculei zero formas de fuga. Ah, gosta de brincar? Tenho uma brincadeira pra você. Escolhe o certo antes que eu te apague. Valeu, gente. Muito obrigado. Caramba, esse lugar é sinistro. Ué, você não vive numa caverna? É, mas aqui ela tem computadores e luzes. Olha ele ali. Shhh, em silêncio. Deixa comigo. Não. Atrás de você! O Batman vai me matar. Bom trabalho. Eles deram muito problema? Tá brincando? Não mesmo. Ah, não. Nem um pouquinho. Eu pensei que o plano fosse infalível. E é. Eu já chamei reforços. Tá tranquilo. Deixa comigo. Nós estamos aqui. Solta a gente. Não deixem chegar aos outros. Ele é rápido. Eu sou bem mais. Oço das cobras. Chegada estimada em 3, 2, 1. Ótimo. Esses bichos de novo. Destrua os heróis.